Você que é aluno da Unesp e está com dúvidas e medo sobre essa nova graduação? Fica com a gente que hoje o Varelo de Digitais vai dar dicas e vai sanar dúvidas sobre essa nova fase. A primeira dica é sempre manter o seu e-mail da universidade ativo, para você guardar os seus textos, seus fechamentos, as suas provas, seus trabalhos, porque lá na frente, quando você precisar recorrer a algum tema, alguma informação específica, você vai estar bem guardadinho. A segunda dica é sobre a carga de leitura. No começo parece muito texto e muito pouco tempo para você ler tudo, principalmente porque você não tem o hábito e vai demorar muito mais para ler tudo. Por isso que é importante você definir prioridades. Quais são os textos que vão virar fechamentos? Quais vão ser usados em provas? Então a partir disso você monta um cronograma e consegue se organizar muito melhor. Até porque, se possível e dentro da sua realidade, quanto mais leitura é melhor a sua formação. A terceira dica é bem simples. Você vai precisar de horas complementares para passar. Por isso que é importante você ir guardando esses certificados, desses eventos, desses cursos, uma pasta. Pode ser aquele drive da universidade, onde você pode guardar tudo e aí manter tudo junto e não perder nada. Assim você diminuir a possibilidade de perder tempo, de perder certificados e aí perder a hora, ter que fazer tudo junto. A última dica não é só para quem quer entrar na área acadêmica. É muito importante você sempre participar desses projetos de extensão, de pesquisa e de ensino para melhorar a sua formação acadêmica. Além do mais, estando ativo, querendo trabalhar e procurando professores que sejam da sua área, você pode garantir a sua bolsa. E nós chegamos ao final do vídeo. Se você gostou e achou que foi útil para você, ja... E aí